E falo Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin O meu nome é Vito e no vídeo de hoje vou responder uma dúvida sobre o Baby Vegeta Afinal, essa transformação aqui realmente é o Super Saiyajin 3? Sim ou não? Até porque ele não tem as sobrancelhas, entretanto também não tem os cabelos grandes Aí fica a dúvida, é ou não é o Super Saiyajin 3? E se você tem essa dúvida, eu vou responder nesse vídeo E lembrando, aqui no canal tem vídeo todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum Falado isso, então, vamos começar! Aon Saiyajin e o Orgulho é tudo! E resumidamente, em Dragon Ball GT tem o vilão Baby, que possui o corpo do Vegeta E ele possui algumas transformações E a que chama mais atenção é essa aqui, porque não possui sobrancelhas Lembrando o Super Saiyajin 3 E por conta disso, os fãs se perguntam se realmente é o nível 3 E primeiramente, vamos recapitular Quando o Baby possui o Vegeta, ele possui de uma forma permanente Sendo diferente do que ele fez com o Tranks, Gohan e Goten E quando o Baby escolhe o hospedeiro permanente, ele se funde de forma unicelular E assim tendo modificações visuais em seu corpo E uma das suas modificações visuais é a cor do seu cabelo em Super Saiyajin Que fica na cor branca Diferentemente do Gohan e Goten, que mantém o cabelo dourado Pelo motivo que eu disse antes, de não ser hospedeiros permanentes E por conta disso, nós podemos ver a evolução natural O Baby passa pela forma base Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 e o Super Saiyajin 3 Mas na verdade, o que confundiu muita gente, inclusive a mim Foi a sua nomeação Porque na Perfect File diz que o seu nome é Super Baby 1 e Super Baby 2 Então quando eu jogava o Budokai Tencast 3 Eu via lá Baby Vegeta, Super Baby 1, Super Baby 2 Eu pensava o que? Ah, forma base, Super Saiyajin 1 e Super Saiyajin 2 Correto? Não, muito errado Até porque essa aqui não é a forma base dele Essa é a forma Super Saiyajin 1 A forma base é essa aqui E o que aconteceu na verdade é que essas duas transformações Não é do Vegeta, mas sim do Baby Tanto que é Super Baby 1 e Super Baby 2 Isso porque na forma anterior ele se chama Baby Vegeta Porque são os dois brigando pelo mesmo corpo Só que após o Baby receber energia e se transformar Ele assume total controle sobre o corpo do Vegeta Então o que ele faz? Remove o nome Vegeta e se chama Super Baby E após isso ele recebe mais energia e se transforma novamente E nomeando a sua nova transformação de Super Baby 2 Então fazendo aqui uma renomeação é como se fosse por exemplo Baby Vegeta é o Vegeta Super Saiyajin 1 Super Baby 1 é o Vegeta Super Saiyajin 2 E Super Baby 2 é o Vegeta Super Saiyajin 3 E já aproveitando eu vou responder uma outra dúvida Porque tem gente que pensa que o Super Baby 1 é o Super Vegeta No caso o Super Saiyajin Dany Dankai E por conta disso o Super Baby 2 seria o Vegeta Super Saiyajin 2 Mas acaba que essa teoria não faz sentido Porque assim O Super Baby 1 não tem nada a ver com o Dany Dankai E já o Super Baby 2 não tem nada a ver com o Super Saiyajin 2 Mas sim com o Super Saiyajin 3 Entretanto esse aqui não é o Super Saiyajin 3 comum Mas sim o Super Saiyajin 3 adaptado para o corpo do Baby E o que entrega que é o nível 3 é a falta de sobrancelha E essa parte mais elevada que tem na testa E a única transformação que possui essas características É somente o Super Saiyajin 3 Ah, mas e o Ego Superior? Isso é do Super e atual não tinha anteriormente Até lá tinha somente o nível 3 Mas aí vem a principal pergunta Se esse realmente é o nível 3 Então cadê os cabelos grandes? Cadê tal onde for parar? E então, se por acaso você for um bom garoto Uma boa garota Você viu o vídeo que eu fiz sobre o Super Saiyajin 3 E naquele vídeo eu expliquei detalhes Que o Super Saiyajin 3 É a concentração de que energia nos cabelos E é por esse motivo que o cabelo fica gigante Entretanto o Baby recebeu energia de outras pessoas E por conta disso Ele não precisou concentrar a sua energia em seus cabelos Porque ele conseguiu acumular energia de outras pessoas Nesse caso conseguindo o Super Saiyajin 3 Sem precisar fazer isso E é por esse motivo que esse Super Saiyajin 3 do Baby Não tem um cabelo grande E é como se fosse um Super Saiyajin 3 Masters, Ultra, Super Algo assim, tá ligado? Então para quem não sabia Esse aqui é o Super Saiyajin 3 Exclusivo e único do Baby Mas e vocês o que acharam? Comente aqui embaixo As suas opiniões E lembrando Aqui no canal tem vídeo todos os dias Sobre Dragon Ball Não perca nenhum Muito obrigado por assistir E até a próxima saiyajins Valeu, falou Fui! E até a próxima saiyajins E até a próxima saiyajins E até a próxima saiyajins E até a próxima saiyajins